TV Informativo, aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, todos ganham com uma cidade mais arborizada, é o slogan do Projeto Mudar. No quadro, um lugar no Vale, Alício de Assunção conversa com a Miss Turismo 2013 e Giovana Girelli. Vacinação contra a gripe continua enlajada agora para novos grupos. E ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda e a agenda com Bruna Lovato, agora no Informativo Notícias, desta sexta-feira, dia 17 de maio. Olá, com o slogan Todos Ganham com uma cidade mais arborizada, foi lançado em lajado o Projeto Mudar. A iniciativa quer difundir o conceito de arborização urbana para buscar manter equilíbrio ambiental da cidade e conscientizar a população sobre a necessidade de preservar. Os primeiros plantios ocorrem amanhã. O Projeto Mudar é uma ação socioambiental criada por entidades lajadenses que querem manter a cidade mais arborizada e propiciar melhor qualidade de vida. Os organizadores sabem que não é possível crescer sem ter que retirar árvores. Mas isso pode ser feito de maneira consciente. A ideia surgiu da necessidade, né? A necessidade de ver uma cidade melhor, mais arborizada, com mais espaços agradáveis. E a gente buscou parcerias. Tivemos grandes parcerias que estão juntas, né? Apoiando. E a ideia é modificar, fazer mudanças positivas. Plantar, cuidar, fazer a população entender a importância de uma cidade mais verde, mais arborizada. E no sábado vai ter a primeira ação, né? Como é que vai ser esse procedimento? Essa primeira ação do sábado é fruto já de um ano de trabalho. Um ano de trabalho das entidades, desse grupo se reunindo. E nós precisamos sempre plantar na época boa, que é fora do calor, né? Do verão. Então, planejamos para maio, que é o início já de um período bom, né? De menos insolação. E a ideia é plantar numa quadra central, a quadra da Caixa Federal, ocupando espaços que não existiam árvores, abrindo as covas, cortando. Claro, deixando as que existem e também atendendo a geografia daquele local. Árvores que já existiam vão ganhar companheiras. Se vai ter um IP, vamos colocar mais um IP do lado, né? E no centro, para chamar a atenção, para que a população entenda o recado, que a gente quer a ajuda deles. E a gente está muito feliz pela receptividade boa. Nós fomos visitar o comércio, as pessoas, os prédios. E todos estão muito felizes com essa ideia. A ideia é arborizar áreas particulares, paisagens urbanas e as ruas, com o intuito de promover sombra, controle de temperatura, umidade do ar, abrigo de pássaros, absorção de ruídos e poeira, permeabilidade do solo e, claro, o embelezamento. Ainda serão realizadas palestras para a conscientização da comunidade. E a partir do mês de julho, todos os projetos habitacionais terão que ser elaborados de acordo com a norma de desempenho NBR 15.575 para esclarecer a mais nova regulamentação, que visa melhorar o padrão da habitação no Brasil. Será realizada uma palestra no próximo dia 23, às 20h30. Ela será ministrada por Bernardo Fonseca Tutiquian, que é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia. A programação é uma realização do Sinuscom Vale do Taquari, Indústria de Artefatos de Concreto e Ceavate. Será na sede da Ceavate, no bairro Montanha, em Lajeado. As presenças devem ser confirmadas até o dia 21, pelo telefone 3716 274. E a Secretaria da Saúde de Lajeado promoveu o evento de sensibilização e capacitação das agentes comunitárias de saúde. O evento foi realizado no CAPS Adulto e contou com a presença do prefeito Luiz Fernando Schmidt e do titular da CESA, Glademir Schwingel. A programação faz parte da Semana de Saúde Mental do município. Também foram realizadas atividades físicas e oficinas terapêuticas nas áreas de música e artesanato. Agora é a vez da agenda com a jornalista Bruna Lovato. Olá Rita, olá você que nos assiste aqui no Informativo Notícias. A 13ª Feira das Profissões do Colégio Madre Bárbara ocorre no dia 24 de maio, no Ginásio Poliesportivo em Lajeado, das 19h às 22h. O evento tem o objetivo de tirar dúvidas e informar os alunos. A comunidade também é convidada. A Comissão Organizadora da 2ª Santa Flor intensifica os preparativos para a feira que ocorre de 19h a 22h de setembro no Ginásio Municipal de Santa Clara do Sul. Já nas atrações confirmadas, o show da banda Cheguri. Ocorre hoje em Santa Cruz do Sul, a partir das 21h, o show do cantor Zé Ramalho no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest. Amanhã, ele estará em Porto Alegre e domingo em Novo Hamburgo. A abertura na região metropolitana fica por conta da dupla Oswaldir e Carlos Magrão. E de 20h a 24h de maio, a Univates promove a 12ª Semana Acadêmica do Curso de Comunicação Social, com o tema Produção Colaborativa em Comunicação e Cultura. Na terça-feira, dia 21h, às 19h30, será realizado um evento em parceria com o jornal O Informativo, com a presença do jornalista Cid Martins, repórter da Rádio Gaúcha. Mais informações no site da Univates ou pelo telefone 3714-7000. E o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, é lembrado com programação em lajeado. Amanhã, o Coreto da Praça da Matriz terá, às 10h da manhã, o evento de lançamento do CD Maluco em Concert, gravado por cantores e instrumentistas, todos pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial de Lajeado. E eu fico por aqui. É contigo, Rita! Obrigada, Bruna, e tenha um ótimo fim de semana. E a Construmóbil 2013 ajudará a agregar beleza também ao mobiliário urbano. Na sexta edição, a feira vai ultrapassar os portões do Parque do Imigrante, onde será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, para ganhar as ruas, produzindo ideias para embelezar a cidade. Esta é a expectativa do primeiro Prêmio Nacional Construmóbil de Design, que será semelhante a concursos já existentes e vinculados à indústria, como o Salão Design, que é realizado junto com a Móvel Sul Brasil e Casa Brasil, em Bento Gonçalves. Apesar de o regulamento ainda não estar concluído, o prêmio deverá ser disputado por estudantes de design e arquitetura, com a supervisão de profissionais da área. E o Grupo União Assistencial vai apresentar uma nova ambulância UTI Móvel, com equipamentos e acessórios para a remoção de pacientes. Será no Parque Professor Teobaldo Dique, às 10 horas da manhã deste sábado. E veja a seguir, no quadro Um Lugar no Vale, Alício de Assunção conversa com a Misturismo RS 2013, Giovana Girelli. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria, almoço ao meio-dia, lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho, graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri